Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. E a gente vai começando com aquele desarrocha bem marcante e bem gostosinho pra chegar juntinho. Sentir seu calor, preciso experiência. Tenho medo da dor, chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor, chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor, não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperto o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Oh, prova de amor. Oh, prova de amor. Minha amiga Thay, dança essa aqui que eu quero ver, Thay, vai! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Sexta-feira só começando, hein? É que insistir nesse amor que já sei. O final de semana só começando. E a gente começa assim, ó. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Gravados na mesa. O nosso parceiro Jika Baena também tá aqui com a gente. Os amores nos deixam. Um abraço forte pra você, Jika! Uma canção para sempre. Ele! Felipinho. Palavras que ficam assim no coração da gente. E a galera vem chegando e vai dançando assim, ó. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você no mundo que fazer tem poucas horas e nem de acabar. O nosso grande amigo Xará também tá por aqui com a gente. Vamos lá, Xará! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem. Você, Wilkie. Um abraço, Wilkie. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perseverar que o seu tempo vai chegar. Já chegou! Por onde que eu passei? Eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo o que pensou. Amor. Não dá pra disfarçar. Não quero terminar. Só quero uma chance. Onde está o amor? Que sumiu e me deixou. Quando você foi embora. Você mal sorriu. Me disse que não era o fim. E de iria voltar pra mim. É um parça do Quírio, um homem que comanda. Queria ter. Aqui na Arena Pouma. E pra recomeçar. A por ali está de boa, Quírio. Acho que não me quer mais. E o nosso velhador Jumar também. E eu ainda tenho fé. Por onde quer que eu vá. Eu tento te encontrar. E já não sei mais. Pra onde que eu vou. Me fala amor. DJ Joelson Digital. Sode bom. Me chama que eu vou. Ah, te encontrar. Pra gente se amar. Me chama que eu vou. Me chama que ele vai, que ele vai, que ele vai. Não me deixe. O que será de mim no mundo sem você? O quanto... É o parceiro Nixon também. Um abraço forte, Nixon. Vamos conversar, não posso te perder. Filipinho. Ninguém é que ninguém aprende nessa vida. Quem vive de ilusão é mágico. Eu e você. Faz tempo que tá tudo acabado. Dá uma chance, o amor vai por mim. Tava tentando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acaba o amor. Sexta-feira das margantes. E o arrocha marcante pra começar a noite. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Entre ser a sua amiga e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa. Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Assim que eu gosto. Viva! E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia ali É justamente esse dia Sempre com a sua primeiríssima dama Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Dá um oi pra ela e diz assim Bebê A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Filipinho FP Filipinho FP Fala quem é Lino das Vargas Posso negar que viaja em seu corpo Mas se não me encher a bolsa e o casqueira E se o seu chefe Um abraço forte com todo carinho pra vocês aí também Quem é Lino das Vargas É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Rapaz, a Pipi tá sofrendo, não acredito nisso É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente E você Vou voar Nas asas livres do seu coração E amanhã durante o dia Vou te amar Tem Porto de Marés Filipinho e Ellison Condicionalmente Mais uma vez juntinho Pra fazer orar no Porto de Marés Vem me abraçar Durante o dia e durante a noite Faço gosto amado A gente vai estar na danceteria Magnus Se envolve Ao som do Cucu Boy Eu serei seu amor O brabão do Marajão Pra tocar muito som Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se roubem minhas asas Que eu serei seu anjo protetor Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou meu coração Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido E flechou meu coração E se eu tocar isso aqui Baby Baby não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Com você Com você Se eu tocar Te dá prazer Te dá prazer do Clébio Amanhã. Quero ver! O que, bebê? Meu amor Oh, oh, oh Ana Amor Você é o meu paraíso Que tal essa aqui, ó? E o vento O vento que passa, se passa Uma tempestade E vá depressa levar Meu recado pra ela Diga que em mim já não cabe Tanta saudade E estou sozinho Sofrendo E é por causa dela Ela partiu me dizendo Que logo voltava Eu não entendo por que demora tanto Não quero acreditar Que encontrou outro alguém Rapaz, chegou o GG Com a camisa mais bonita Do estado do Pará Continuar lhe esperando A camisa do Paissão Amigo, o vento se passa Um redemoinho E leve um recado Cheio de carinho Falando do amor E da minha paixão E da minha paixão Vire o mundo inteiro Se preciso for Eu não posso mais viver Sem esse amor Faça ela voltar Pro meu coração E vai girando Na batida Simônica O que é que eu vou fazer Se meu coração Filipinho Se acostumou a bater O embalo do teu peito Se meus próprios pés Não sabem teu caminho Não vou mais fingir Quando te encontrar Não dá pra esquecer Tudo DJ Gino da Like Toda rapaziada A primeira dama tá com ele também E por sinal hoje É o som dos Mike, salve Pra comandar aqui na Arena Arena Formar Obrigado com o carinho Júlio e você O parceiro Zeca Barbosa Daniel Equipe doideira Estão em todas Obrigado por você estar aqui Pra você voltar Filipinho e Elson Filipinho Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render A esse teu amor Candido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render A esse teu amor Bandida Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de ti Eita Romário Você e a Larissa Você quer saber Embora ao vivo Como sempre Nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste Não fique assim tão triste Pare de chorar Meu amor A felicidade existe A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Quantos mistérios tem o coração De uma mulher Nunca ninguém desse flor São infinitos caminhos Que levam até o céu Pra dançar E a galera chegando juntinho Hoje Todo desejo Prazer e acepção Existe amor e paixão O medo de se perder E a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Carência Apego Ódio Dentro do seu coração Angústia Medo Ilusão Dentro do seu coração Paixão Tesão Delírio Delírio Bora filho filho Puxa pra aquele tempo Aquele tempo vai Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso E ninguém manda em mim Não ser você Já passei na sua vida De sua vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí Tô bem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pássaro Zema Minha liberdade tá aí O homem do palmeiro Bora Zema Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Olha o cheiro Chega no Juntino Bora Zema Diz Não devo nada a ninguém Tic tac tá na hora Meu amor Vê se não vai se atrasar Baby Eu te sinto tão longe E aí Fabinho Você também Grande abraço Fabinho Tic tac Coração Descompasso E o vento Traz teu cheiro Mas descobri Que hoje você Fala onde tu tá Bebê Onde você está Meu amor Porque sumiu E me deixou Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Ou explica-me Explica-me Sei que sou forte E sei que vai doer Oh amor Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar É a sexta-feira Da esbarcante Filipinho Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você é Você é Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidez E aí meu parceiro Mário Queria que ao meu Já pararam Irmão pode chegar Que é tudo nóis Eu ia ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Quando é pra tocar Rock doida A gente toca Naquele gentilho Mas quando é pra tocar Acho que marcado A gente faz assim Como as ondas vão e vem Você e um dor Meu coração Tempestade De desejos Feito chuva de verão Como o vento sopra o mar Sinto um tocar Nas tuas mãos Deslizando Meu corpo Sentindo o fogo Da paixão Viajando vai Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E eu sou o prazer Na estação do nosso amor Do inverno Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver E deixa o mal da forte abraço também Não tem jeito não Eu sou do alto pra segurança Você é fogo e o seu prazer Vamos nessa Anderson Eu gosto do jeito que você me ama Só você quem deixa o meu corpo em chama Ah, como eu adoro amar você O que sinto por você é puro sentimento Eu entrego pra você Não quero pagamento Ah, como eu adoro amar você DJ Siqueira DJ Siqueira sabe me levar ao prazer O toque dos teus dedos vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Eu sou toda sua Eu sou toda sua Adoro tua voz Adoro tua voz Adoro esse teu jeito de fazer amor No pop saudade Amo você Amar você DJ Siqueira Amar você DJ Siqueira Amar você Zema, zema Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Tá na gravação do CD Tá estriga Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Felipinho Felipinho Bora meu passando casqueira mil graus DJ Felipinho Você é meu solo Você me seduz Você me aquece De baixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo enlouquece Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo enlouquece Me fez esculpir A imagem do prazer E vai acelerando o batidão Assim, assim, assim Três, dois, um, libera! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você menina, madrota meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado No fã clube, os empolgados da nave do som Estou angustiado de vê-la a meu lado Junto com os empolgados, com o outro no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou a nossa relação Me dói a consciência de ver a consequência De não ter lá comigo, machucou meu coração Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Do quê? Na sua decisão Aquela marcante brincoçosa na sexta-feira Pra curtir a bomba! Rapaz, o Marcelo Pitbull tá com a gente também! Essa aqui é parecida com essa que tá rolando Marcelo Pitbull tá aqui! Fala quem é, Marcelo! Filipe Pinho FP Tchau! Olha o Mizel lá no Porto de Marés Tá aqui com a gente, Mizel Amanhã tem a dupla, Alice e Filipinho Os DJs do Gugu Boys Lá no Porto de Marés Assim, maninho Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Pra girar mais uma na batida Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao fujico onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz Clima do fujico Eu me apaixonei O fujico é nossa praia, nosso minho Vem pra cá Na praia do farol, bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do cara eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico do amor está no ar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do cara eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico do amor está no ar Bora ver se tu vai lembrar dessa aqui, Casqueira Se ele ganhou Peraí, só no saldinho, vai Isso, não bate não agora, DJ Só você sabe fazer Admitra Admitra Eu não vi você dizer Que me ama demais E te dizer o que Sinto por você No olhar É como se tivesse bem Dentro de você No som morar E vai estar nosso amor É o som do Nike, salve! Você, você conquistou Do meu parceiro Júnior da Nike Bora, Júnior! Eu vou Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Aquelas que marcaram de verdade Meu irmão Chama Clabino Chama Clabino DJ Irã DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas pra gente Se te amar Quando eu te vi Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Estou passando Tô passando cabeça Na plateia Que o homem tá aqui Pela festa Onde eu tinha O Davi do Salão Santos O coração ficou a palpitar E o nosso patrão forte Que eu fosse Chica Baena Ele falou Filipinho Puxa pra aquele tempo Aquele Sinta no ar No coração A emoção De estar aqui Não adianta Esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia Por Brasil inteiro Ei, guri Pode acreditar Que ele é poderoso O poderoso rubi Ei, guri A tem o júlio Considerado júlio Lindo das marcas Bora, lindo Amanhã Eu vou te mandar Suceder aqui, viu? Cê vai voar E o quê? Me faz a pedra Eu tô falando Do poderoso rubi É um show de som Que contagia A multidão Venha sentir A emoção da nave Fazendo a pedra A margem De um século Todo estando Seu coração Você já sabe Há muito tempo Que eu te amei Foi embora E voltaste Escrevei Agora a sua vez Uh, uh, uh Fica esperando Aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia Que você ia voltar Para tocar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera O Felipe E o Wilson E o Wilson A toda nossa canção Girando 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 Essa aqui, ó Quem nunca amou Nunca amou Nunca amou Ninguém, não Você ouviu Você já viu Que é fantástico O DJ Dinho E Toninho Agitando A multidão Eu vou curtindo A mixagem Que vem do altar Muito som Muita luz Toda tribo agitar Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia O digital Direto de abaitei Tu vai junto a digital Amora Joelson Digital Assim Tem explicação E toda tribo Fazendo fé Mas só com você Eu me entrego Assim Sem razão Bruno e trio Este conjunto É Bruno e trio Não era pra você Se apaixonar Era só pra gente Ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia Que eu era assim Paixão De uma noite Que logo tem fim E o que? Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil Assim Você me ter nas mãos Logo você quer E aí Tibulão Com a parada Tibulão Com outro Goraz Eu passo no João Com você aí Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga e flora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora por dentro Pega, pegaram a fuga mesmo Aquela noite de amor Bora, Bia Olho nos olhos Que falei, amor Bora chegando juntinho Que tá só começando hoje Tudo passa A sexta-feira tá esmarcante Isso tudo passa Já passou Mas tu vai relembrando Através da esmarcante Vai 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 Ningeira Ningeira A celebridade dos DJs Do Fala Pitbull Que vai embora Cadê o Fábio Pitbull? Que vai embora Pode ver o meu amor Sei Então vou te perder Tá chegando, tá chegando, tá chegando Vamos lá embora quadril Estou no supercento da luz Vem Eu amo você Que mano vai embora Tudo passa Júnior Máximo, o Pállo, Júnior Vamos dar mais uma chance Eu só quero você Por que me deixaste aqui? Tô aprendendo com você Numa guerra de marca para a emoção Bate mais forte Por que me deixaste aqui? A solidão bate no peito Estou morrendo de saudade E o nosso oficial de justiça Corim Bataralha tá com a gente Ele tá em torno, bora pra cima, pai Vem curtir a folga com a gente hoje Aqui na Pomar, pra cima, pai Oh, I told you right from the start I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not that kind that's giving up Tell me if I'm crazy, part of everything I've got Oh, it's just like a horror Oh, it's just like a horror E quem sabe eu encontro um novo amor Que me tire essa dor E me faça lembrar o que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei, mas não consigo te esquecer Volta, vem me ver Eu não quero minha vida sem você Nunca vou te esquecer DJ Gautama Respeitado por todos Jovem talentoso de DJ E aí, Kiko Rapaz, a galera chegando sem parar Hoje, sexta-feira Aqui na arena Puma, se liga no som Vai, mulher Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viaje em pensamento Uma estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração É, Beto, um cheiro Abraço pra ti, Maria Cada vez que eu fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Te amaria outra vez Pra você nunca duvidar Te amaria outra vez Como fogo no teu olhar Segura o coração, Anderson Segura que hoje é dia de pedrada, meu irmão Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar Pra conversar durante toda a madrugada Manda AR-15 De explorar o coração, Anderson De explorar o nosso sucesso Te amaria outra vez Se visse você chegar Se visse você chegar Te amaria outra vez Se olhassem Se olhassem no teu olhar Se olhassem no teu olhar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez Lembro bem daquela noite Quando eu te encontrei Vi você fazendo a pedra E logo me apaixonei Com seu jeito, seu litor Rubilete, eu me encantei Você me atiça, me fascina Me provoca, me alucina Com seu jeito delirante Quero ter você, menina DJ Júnior considerado Comandando o bandafer DJ Beto detonando Com sucessos pra você É o som que bate fogo Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá E onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas sem saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira, a noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria até a gira ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E eu te deixaria Égua da música fina Se eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que há DJ Marivaldo tá por ali, só na hora Queria Alô, Marivaldo! Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou E o nosso patrão forte Segure seus lágrimas E o chicabaim Não é amor Eu quero um beijo Eu quero um beijo Não é amor Ai, papia Nunca diga não Nunca, 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 nunca É a noite das marcantes, bebê! E a gente vai pegando aquelas Vem do furdão Trazendo De lá até aqui Pra curtir! Estou cansada de escutar Suas promessas Cansada de implorar Pra voltar Eu nunca imaginei Sofrer tanto assim Nem me deu o motivo pra partir O teu cheiro está em mim Chego a te sentir aqui Só me resta entregar Nas mãos do destino Pega a visão, pega a visão Não, nunca diga nunca Estou aqui Alô, Messias, o rei das novidades! Senti você me abraçar Que não vai mais me deixar Nunca diga nunca Nunca diga nunca Nunca diga nunca Viu? Nunca diga nunca Vai! Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Tá tudo bem Tá tudo certinho É sexta-feira O final de semana começou Se liga aí Rapaz, eu queria colocar o cara a pirar Pra fazer a vinheta ao vivo Poxa, meu patrão! De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou De bomba que ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora Tom que não melhora Sou de novo Chega o peito toda hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Naquele dia Pede que ela perdoa! Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor Perdoa o amor Tem mais uma gelada pro DJ Perdoa o amor Perdoa o amor Bora, Chica! Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor Perdoa o amor Não dá mais pra viver assim Vai virar mais uma filipinho Filipinho Você está tão longe Por que você? Por que você não volta? Por que você não volta? Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és A noite as estrelas iluminam o meu quarto Me sinto tão só Me sinto tão só Falando com a lua Bora, equipe doideira Peço o teu amor A galera tá em peso com a gente Sempre juntinho E a lojinha da like, meu amor Tenho esperança e sei que estás Em algum lugar Oh, meu amor Só Só não vou Falando com a lua Fala com a lua Curtindo essa aqui, bebê Vai Banda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Já, já tem DJ Alisson De ter aqui Foi felicidade Meu parceiro de trabalho Lá na aparelhagem Gugu Boy Volta o giro E quando a gente não tá na aparelhagem Tô de rock A dupla sempre juntinho, maninho Sempre Do amor que existiu Não há nada mais A gente toca um pouco de cara A gente toca passando pro outro A gente toca junto Passar de um ou pra alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz Casqueira tá mil graus Esse amor é impossível Esse amor é impossível Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Eu só penso em nós Por favor, não desliga agora Preciso ouvir sua voz Estou só Meu parceiro joelso digital E me ver Junto com ele Lino das Marcantes Eu sabia que ele vinha com o Tias Marcantes Viu, Lino? Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Eu te perdoa Leonel, abraço Leonel Te amo É o que pensou Libera Transita Liberou Hoje é só na manha, bebê São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que... Isso, vai rolar todinha! Anda, anda, era o pai O fenômeno do Melody Amigo, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Saiu como um louco, louco, louco Comentam que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquela sujeita E só tem uma amiga que está do seu lado Não chore mais, amigo Pois você é lindo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que doem Amores que doem Amores que doem Amores que doem Chega! Uma declaração Pra registrar o que faz E a Sabrina Tá todo mundo aqui Curtindo o Filipinho e Edson Você me perdeu E agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansado Deixa rolar o som Filipe Amores que doem Amor Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia Já fosse te perder Errei Vem machucar seu coração Hoje sei o quanto Dói a solidão Você me perdeu E agora chora Bye bye Meu amor chegou Eu aprendi Não penses que vou Ficar sozinha E o que? E esse sonho tá implorando Seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou comprar um novo amor Estou cansada de sofrer Eu acho que esse amor é Amor bandido Roubou meu coração Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Eu contonei meu mundo Eu penso em você Patrô Giga O homem que tá Patrocinando hoje Felipe de Alisson Eu te amava Amor É muita marcante na sexta vez Beijo e Davi Beijo e Felipinho Do amor Bandido Que você me ofereceu Hoje eu estou Pensando em você Você me conquistou Você me conquistou Não posso ligar Pra onde eu estou Vou te levar comigo No meu coração Ela quer levar no coração Mas ele vai falar sim pra ela Bebê Já que a gente tá falando de amor Vou fazer assim ó O nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho essa estrela no céu Abra os olhos Não lhe visse Só a dor do Filipinho Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Foi tão bom Mas foi pena Que acabou Me dê mais Arraias Me dê mais Banda Éguas Que cedo Esse tipo Marcelo Vitivo Morava na pedreira DJ O Filipinho Fipeta na área Agora é o Iber Iberto Pinambá 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 A prima está em festa A prima e terra Vamos lá Se é o Filipinho O Iberto Pinambá Rebola a mulherada Rebola a macharada A prima e terra Tá de volta É o Iberto Pinambá Gira, 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 gira Olha a giradinha aí, meu irmão A prima e terra Gira, 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 gira Legenda por Sônia Ruberti